Bom dia todo mundo, bom dia, bom dia, good morning, buenos dias, como están? Ai, estou feliz da vida, estou falando de Miami, acabei de chegar e vou poder estar compartilhando um pouquinho com vocês. Hey James, just got to Miami. I think you're not here, but if you are, let me know, we need to catch up. Bom, pessoal, a gente vai ter uma live muito especial. Hi Alicia, oh, how nice to see you. Hello, hello, I'm going to be speaking Portuguese and I'm very excited, I just got to Miami, so I'll be speaking to a very special friend who's a very recognized and well-known YouTuber and good partner of ours. Oh, you're right, you're in Utah, James, I remember that, you were with my dear friend Stuart Campbell. Sim, estou no East, exatamente, olha lá quem chegou, a minha super parceira. Vou chamar já a... Viciada nos... Oi! Oi, linda, musa nossa! Estamos juntas! Como foi essa viagem, meu Deus do céu, quero saber! Não, você não sabe, eu juro por Deus, eu estou me sentindo uma super woman, assim, uma mulher maravilha, entre... Sabe, assim, quando você trabalha o dia inteiro, aí a noite pega o avião, aí sai correndo, aí, nossa, cheguei no aeroporto, todos os procedimentos, na verdade foi super, super tranquilo. O mais louco é que, assim, você imagina, eu viajava 15 dias por mês e essa viagem parecia que eu estava viajando pela primeira vez, sabe? Era assim... Depois de cinco meses, né, Tina? Depois de cinco meses! Exatamente! Não só depois de cinco meses, mas, de repente, você fica um pouco insegura em relação aos procedimentos, sabe? Será que... Sei lá, eu estava mais, assim, coisinha, toda preocupada que eu estou com meus gêmeos de dois anos, será que eles vão querer que eles ponham máscara? Porque não rola! É aquele estresse que, normalmente, viajando com criança, você fala, não, precisa dormir e não chorar. Dormir... Aí, de repente, começa a pensar, será que vai ter que pôr máscara? Aí já não... Aí é outro nível de estresse. E precisou, não? Não, para as crianças, não. Então, assim, a gente saiu de cá. Vou te contar tudo. Bom, para quem está aqui... Conta, conta tudo o que a gente quer saber é tudo. Ó, para quem segue a Teleportfólio e não conhece a Emily, ela é a YouTuber Master, é a minha professora de vídeo, de produção, eu estou aprendendo muito e, assim, é um prazeraço. A gente está crescendo, construindo, começando um relacionamento que veio durante essa pandemia, né? Então, tem aí grandes presentes que estão chegando no meio desse furacão que a gente está vivendo e você, com certeza, é um deles. Eu estou super feliz que a gente está juntas e estamos embarcando numa viagem aí para sempre. Gente, a Tina e, assim, para os seguidores que estão entrando aqui e não conhecem a Tina ainda, eu já falei dela nos stories, a gente fez um vídeo maravilhoso juntas e vai no ar no sábado. Ela vai contar um pouquinho, a gente falou sobre o futuro da viagem, como que vai ser pós-pandemia. A Tina olhou lá a bola de cristal dela, né, Tina? Mas a Tina, gente, ela tem um material incrível no YouTube, que é o TL Talks, TL Talks, que ela entrevista gente de todo o mundo, especialistas, assim, só os bambambãs. E aqui do Brasil também fala sobre vários assuntos e, claro, sobre viagem. E, assim, eu aprendo muito lá. E eu queria muito que vocês também aprendessem tudo que essa mulher maravilhosa passa lá no canal do YouTube, tá? É só se inscrever na TL Portfólio lá também. Aqui no Instagram também tem um material incrível. Eu simplesmente, o primeiro vídeo que eu vi, eu falei, cara, essa mulher é foda. Mas a gente tem uma sinergia de energia aí, hein? Creio em você, eu acho que a gente consegue fazer o mundo girar mais rápido, né? De tanta energia que rola. Isso aí é uma coisa boa, né, Tina? A gente, só esse encontro aqui já eu acho que foi maravilhoso durante essa pandemia. Ai, muito bom, muito bom. E, assim, eu acho que foi essa viagem, né, depois de ficar em casa cinco meses. E, assim, tanto faz se você antes viajava muito ou não, a gente tá aprendendo a andar de novo, né? Como é que é o aeroporto, como é que é a migração, como é que é todo esse processo. E eu vou falar que foi super tranquilo. Por quê? Especialmente porque tá tudo vazio. Então, aquele, né, tem que chegar mais cedo porque vai ter fila em migração, vai ter fila na Polícia Federal. Zero, não tem ninguém, né? Então, assim, de uma maneira você se sente o VIP do VIP porque parece que, né, pararam o aeroporto sem chegar. Claro que não é isso. É uma situação super delicada. O turismo e eu que vivo nesse setor, a gente tá sofrendo muito. Mas eu acho que pra quem está pronto pra viajar, porque como a gente já conversou antes, isso é uma escolha pessoal, né? Isso. Não existe. Agora é o momento de viajar. Todo não existe, né? Eu acho que algumas pessoas estão mais confortáveis, outras menos. Eu acho super importante a gente enfatizar isso aqui. Porque, assim, o mundo já abriu as fronteiras. Eu acho que também durante todo esse período, né, esses cinco meses, a gente meio que aprendeu a conviver, a ter os cuidados, né? O que é importante fazer, o que é decisivo, né, pra você quando está fora de casa fazer, que é usar máscara, se cuidar, enfim. E em todos esses procedimentos, a gente já aprendeu com isso. Então, é muito o que você falou mesmo. Cada um vai decidir o momento certo de sair de casa e viajar. Se você se sente confiante e preparado, por que não? Tina acabou de fazer isso, né, Tina? Exatamente. Eles estão perguntando aqui se a fronteira para os Estados Unidos está aberta. É uma boa pergunta. Ela não está aberta. Eu tenho nacionalidade americana. Então, se uma pessoa da família é americana, você pode trazer a tua família com você. Então, minha família não é americana, mas porque eu tenho esse passaporte, eu pude trazer minha família comigo. E foi super, super tranquilo a entrada, o voo. Eu, assim, de novo, né, o avião... Eu filmei tudo. Eu vou te mandar um monte de material, porque você é a master da edição. Eu tentei fazer, assim... Gente, é minha primeira experiência de filmar e é muito bacana, assim, foi divertido. Eu acho que a minha família inteira entrou na jogada, minha filha dando dica. Meu marido falando, não, pega esse ângulo. Não, peraí, eu te filmo aqui, foi engraçado, sabe? Não, deixa eu contar, então, a novidade, tá? A Tina, ela vai fazer uma viagem para vários lugares. E o que ela está fazendo para a gente? Olha só que maravilhosa está a mulher. A gente vai viajar com a Tina. Então, ela vai me mandar esse material e eu vou editar e colocar lá dentro do nosso canal no YouTube. Enfim, contando mais e mostrando mais para vocês como está essa realidade fora do Brasil, sabe? Então, eu acho que vai ser um material, assim, ó, excelente, super importante para nos aliviar também, né? Porque a gente está muito na incerteza de tudo. A gente não sabe de nada, né, Tina? Então, a Tina está desbravando tudo aí para trazer para a gente. E é isso que a gente quer mostrar. E, assim, trazer um pouco de alívio para as pessoas, né, Tina? Mas foi um alívio para mim também. Porque, assim, por mais que essa viagem faz parte da minha vida desde sempre, desde que eu me conheço como profissional, eu fiquei mais ansiosa, mais preocupada, mais, assim, pensando nessa viagem do que nunca. E no final do dia, foi super tranquilo, né? Foi super tranquilo. E, assim, tem vantagens dentro de tudo. Sempre existe aquela, alguma coisa positiva. E quando volta mais vazio, o upgrade é mais fácil, né? Então, a gente conseguiu ter a família toda em upgrade. Então, foi, assim, maravilhoso. Foi realmente, assim, a business estava praticamente vazia. Aliás, o avião inteiro estava bem vazio. O avião todo estava bem vazio. Eu já ouvi falar que eles têm um procedimento agora para ir no banheiro. Eles pedem que chame o comissário para você ir ao banheiro. Mas, como talvez estivesse muito vazio, não precisou isso, né? Esse procedimento. Então, eu achei que ia ter mais procedimentos. E foi super tranquilo. Não teve nenhum procedimento. Uma das coisas que eu fiquei meio que chocada, que eu não esperava, é que eles... Isso, assim, para mim, ainda não faz sentido. Eles removeram os travesseiros. Olha que louco. Por quê? Porque eu acho... Eu estou, assim... O cobertor, ele vem... Na business, ele vem embrulhado num plástico, né? O travesseiro, normalmente, não. Então, eles... Eu não sei. Eles se removeram para evitar contato. Mas o negócio é... Se você vai dormir e você não tem aquela proteção, nem travesseiro, por mais que eles te dão cobertor, você fala, bom, então eu vou pôr o cobertor embaixo, né? Ou eu vou me cobrir e ficar com o rosto na cadeira. É complicado isso, né? Então, aí eu fico pensando. Será que eles não deram travesseiro? Porque o travesseiro pode cair durante a noite, cair no chão, outra pessoa passar por ele. Talvez tenha esse sentido de não... Não sei. Assim, o travesseiro também... O cobertor também poderia cair, né? Se você pensar desse jeito. Mas eu acho que porque, normalmente... Assim, eu estou especulando. Porque o travesseiro não vem num plástico. Então, entre aumentar o custo de pôr todos os travesseiros em plástico, deixar eles todos limpinhos, vamos dizer... Bom, não sei. Eu fiquei meio surpresada. Falei, mas cadê o travesseiro? Ah, não, não tem mais. Aí eu falei, uau! Ela é, não, pelas novas regras. Então, eu achei um pouco diferente isso. Mas, fora isso, o resto... Foi normal. Foi super normal. A gente não teve que pedir nenhuma... Sabe? Avisar que vai no banheiro. Nem nada. Foi super, super tranquilo. E na chegada lá em Miami? Ó, pra quem tá perguntando e chegou agora, a Tina, ela sim está em Miami. Ela pôde entrar nos Estados Unidos, porque ela tem cidadania americana, né, Tina? Então, ela começou... Ela recomeçou a viajar depois de cinco meses, né? Ela tá reaprendendo a viajar, embora ela já tenha viajado o mundo todo. Mas agora, a gente... Com certeza, eu vou sentir o mesmo frio na barriga de voltar, pisar no avião e, nossa... Entrar em outro país. Deve ser maravilhoso. Como que foi a chegada em Miami, Tina? A chegada também... Assim, em geral, tá tudo vazio. Eles estão perguntando aqui como é que foi o serviço de bordo. Maravilhoso, né? O pessoal tá dando uma super atenção. Os passageiros estavam todos de máscara. Então, a gente não teve nenhuma situação com que alguém não queria pôr máscara. Tem que pôr máscara? Nada disso. Mas todo mundo chegou de máscara. Todos os comissários a bordo estavam de máscara. E eu, assim, eu até fiquei pensando em você. Eu falei, gente, eu preciso comer alguma coisa pra ver como é que eles servem a comida. Só que eu sou péssima. Eu subo no avião. Ele não consegue nem taxiar. Eu já tô dormindo. Aí, até meu marido falou, você vai ficar acordada? Eu falei, eu vou tentar. Eu juro pela Emelie, eu vou tentar, eu vou tentar. Não vou ter... Meu, não deu. Assim, eu aceito e eu capoto. Assim, eu bum-bum. Por que que tu não pediu pros dois pequenininhos, pros gêmeos de dois anos filmarem pra ti? Olha que a Sasha, que é minha filha, ela é master, né? Porque é essa nova geração de TikTok enlouquecida. Então, ela na edição e tudo... Só que, assim, o voo era 11 e meia, então ela também capotou. Eu falei, gente, eu não sei nem como é que foi, como é que era a comida, como é que foi o serviço. Mas na volta, eu vou... Qual foi a companhia, Tiana? A gente foi com a Latam. E foi muito legal, porque a gente experimentou as novas cadeiras do Executiva. Então, super espaçosas. Eu filmei, vou te mandar tudo. Depois a gente põe tudo bonitinho. Vai ser legal. Mas, olha, eu achei que foi tranquilo. A gente até pediu pra entrar, pra ver o piloto, né? Porque eu tenho um filho de dois anos, então, ali, piloto, piloto, piloto. E eles falaram que, olha, na saída não dava. E aí, quando a gente chegou em Miami, eles falaram, olha, você até pode agora. Mas, infelizmente, naquele momento, a gente já tava com as crianças no carrinho, já tava com todo preparado. e não deu pra gente fazer isso. Mas eu ainda vou conseguir entrar lá. Não, a gente quer ver, Tiana. A gente quer ver tudo. Vai dar. E a cidade maior? Então, a chegada em Miami, a imigração não tinha ninguém. Então, não tinha nem fila se você era americano ou não era americano. Porque tinham outros voos chegando. Tinha cinco pessoas na área inteira. Então, você imagina como é que é Miami normalmente, né? Sim. Foi super tranquilo. Os malas chegaram rápidos. Em relação ao melhor método de transporte em Miami, porque eu venho muito pra cá, porque eu tenho família aqui, pra mim tem duas opções. Se você vai fazer uma viagem de carro, se aluga um carro, caso contrário, é Uber. Uber é sempre melhor. Eu, especialmente agora, a gente tá ficando num dos nossos hotéis favoritos, que é o East, em Downtown. Olha, aliás, olha o que eles fizeram pros meus filhos. Olha, que bonitinho. Não é bonitinho? Gente, até eu queria dormir aí dentro, Tina. Olha, tem até um dinossauro. Esse, isso aqui, ó, você fala pras crianças, não pode comer. Aí depois você vai ver, ó, já tem um dedo aqui, ó. Um dedo. Mas são os melhores alfarrores de Miami, estão aqui no East Miami. É maravilhoso, viu? Tem um carinho, um cuidado. Foi muito legal. E assim, foi super tranquilo. A gente chegou, o voo chegou muito cedo. Então, zero trânsito. Chamamos um Uber. O Uber chegou em quatro minutos. Foi, assim, melhor impossível. Impossível. Que delícia. Que delícia. E a cidade, Tina? Você viu o movimento na cidade? Tô dormiu no Uber também. Não. No Uber eu não dormi, mas era cedo, né? Então, assim, a cidade tava normal. A gente fez uns videozinhos do Skyline de Miami, que é uma delícia. E a gente chegou no hotel, era, sei lá, oito e meia, nove horas. Então, até entrar, dar café da manhã pra criançada, pôr todo mundo no banho, trocar roupa, pôr a roupa pra avó. É toda essa loucura, porque eles também foram muito generosos. A gente tá numa suite de três quartos com máquina de lavar, uma super cozinha. Então, ó, dá pra ver aqui o... Então, a gente tá todo... Assim, como se fosse numa casa, né? Então, é muito gostoso pra famílias, porque aqui no East Miami você pode ficar num quarto normal, mas eles têm essas residências. Então, você de verdade tá como se estivesse numa casa. Numa casa. Muito bom. E, Tina, a tua viagem, ela não vai ficar só em Miami, né? Ela vai se expandir por outros lugares. Pra onde mais você vai? Então, a gente tá passando duas noites aqui em Miami e depois, sábado, nós vamos para a República Dominicana. Eu acho que essa, eu tô super animada pra mostrar, porque é um destino que está aberto para brasileiros. Então, aliás, a gente tem que programar a sua visita para conhecer esse hotel. Ai, eu quero, Tina! Eu tô achando que vai ser a primeira viagem. Eu acho que é maravilhoso que a gente pode produzir. Não, você vai... É porque, assim, na República Dominicana tem esse hotel que chama Casa de Campo. E é muito louco, porque eu já tinha ouvido falar muito sobre esse hotel. E quando a primeira vez que eu fui, que foi, acho que começo desse ano, em janeiro, fevereiro, ou talvez... É, foi no começo desse ano, foi logo antes da pandemia. Ele é um destino por si só, porque ele tem dois campos de golfe, tem cavalo, tem um vilarejo antigo, ele tem mais de 20 restaurantes, é enorme, entendeu? Então, ele realmente... É surreal. É surreal. É surreal. Eu vi as fotos, as imagens, os vídeos. Aliás, já convido vocês todos a darem uma pesquisada. Casa de Campo Golf Resort no YouTube, ali no YouTube ou no Google, enfim, para vocês darem uma olhada nas fotos, naquele lugar, até o Drake já se hospedou lá, tá? Só um gostinho para vocês. É, e o que é muito legal desse hotel é que além do hotel, eles têm mais de... Agora, não sei, não vou falar o número errado, mas não sei se é 50, 60, 100 casas, vilas. Então, o que é muito bacana é que você tem... Claro, você fica no hotel ou eles têm vilas de 2, 3, 4, 5, 6 quartos. E eles... Então, assim, é muito bacana. A praia que eu vou mostrar, que eu adoro, porque ela tem uma... Quase não tem onda, é quase um lago, né? É uma praia, mas a ondinha é nada. Então, para a criança, é maravilhoso. Então, assim, eu estou super animada para os brasileiros. A gente está vindo por Miami, né? Mas, para brasileiros, a gente tem uma amiga que está indo encontrar com a gente lá. Então, você vai de Copa, faz a conexão no Panamá e voa direto para a República Dominicana. 80 vilas, é isso? 80 vilas, muito bem. Está vendo? O pessoal está ligado. Mas um detalhe muito legal, Tina, que eu vi dessas casas, dessas vilas, enfim, é assim, um espaço inteiro para você. E as casas, pelo que eu vi, tem até 12 quartos. Então, assim, você pode combinar uma viagem com amigos, jogar golfe. golfe. Aliás, o pessoal lá de Joinville, para quem não sabe, eu jogava golfe na minha adolescência, infância, fiz Holy One, tudo isso mais. sério? Você prova? É maravilhoso. É um dos melhores campos de golfe no mundo. Então, eu já estou falando para o pessoal lá de Joinville, de Curitiba, galera, olha aqui, olha esse lugar que surreal vocês precisam ir marcar. Imagina, todo mundo ir para lá, sabe? Sei lá, pode até ficar numa mesma vila, né? 12 quartos no mesmo espaço, numa mesma casa. Então, é incrível. É incrível. A Marília está perguntando, já está liberada para brasileiro? Sim, a República Dominicana está 100% liberada. E uma das coisas que é muito legal também saber da República Dominicana, que é diferente das outras ilhas no Caribe, é que, por exemplo, em Turcs e Caicos, todos eles pedem para você ter o exame de Covid com o resultado cinco dias, com o prazo de cinco dias, né? Então, a gente fez ontem, antes de sair de São Paulo, já vamos receber o resultado hoje e a gente viaja sábado, então a gente chega na República Dominicana com o resultado dentro desse prazo. Porém, o que é muito bacana da República Dominicana é que, vamos dizer que você fez ou não fez, esqueceu. Em muitas ilhas, você não entra e na República Dominicana eles fazem o teste ali mesmo e você, ali mesmo, demora umas horinhas, você espera e entra. Então, é muito bacana no sentido que você não tem que ter essa preocupação, vai que, sei lá, é uma viagem de última hora, não deu tempo e tal, eles pedem para você fazer, mas, caso contrário, você pode fazer no aeroporto na República Dominicana. Olha que legal isso, né? Não, isso é uma conveniência e tanto, é muito bom isso. Então, assim, você vai ficar dois dias, duas noites em Miami, depois República Dominicana, depois 13 Cagos. Não, dessa vez a gente não vai. Eu acabei ficando, você vai ficar 14 noites na República Dominicana. é meio exagerado, né? Mas o negócio é que eles agora reduziram os voos. Então, você só tem um voo por semana, então você fica uma ou você fica duas. Aí, uma é muito pouco, então duas era a única outra. Fazer o quê? O que a gente vai fazer? O que é duas semaninhas na casa de campo, né, gente? O que a gente vai fazer? Não é nossa culpa? Não é. A gente está dentro da realidade atual. Não tinha muita escolha, né? É, é isso mesmo. Maria só está liberada para os residentes e cidadãos americanos. É, porque muita gente está chegando agora e está achando estranho a Tina sair aqui do Brasil e ir direto para Miami, mas ela tem cidadania americana, por isso a Tina conseguiu entrar e ela está viajando, tem acesso. Ela tem cidadania de tudo quanto é canto desse mundo. Vocês não estão entendendo o que é essa mulher. É, então, é uma vantagem que eu herdei com meus pais, né? Meu pai americano, minha mãe é da República Tcheca, então isso me permite ter as duas nacionalidades deles, que no final, era engraçado, porque quando eu era menor, todo mundo falava, mas para que você quer, sabe, cidadania da República Tcheca? Você vai fazer o quê com isso? Olha, olha que coisa. Agora vale ouro, né? Verdade. Vale ouro, realmente. Isso é outra coisa. Se alguém tem um parentesco europeu, gente, vale a pena, corre atrás desse passaporte, porque tem muito brasileiro com parentesco italiano, português, e tem jeito. Meu marido tem parentesco polonês e nunca tinha pensado nisso. Depois que a gente se conheceu, eu falei, gente, tem que ter dois passaportes, porque se alguma coisa acontece com um, você ainda pode viajar, você sai com outro. Ele conseguiu? Conseguiu, conseguiu. Então, assim, você tem que conseguir provar o parentesco, então tem que ter algum documento, uma cidadania e tal, e tem despachantes que correm atrás disso. Então, é possível e vale super a pena. Vale muito a pena. Eu não tenho. Na verdade, assim, eu tenho, meus bisavós vieram da Alemanha e eu nunca tentei tirar o passaporte. O Luiz tem de Portugal, o parentesco dele é de Portugal. E aí eu fico pensando, deveria ir atrás também, né? Muita gente, às vezes a gente nem se atenta pra isso, né? Nossa, vale muito a pena. E assim, no momento de vida, você pode falar, não, agora eu não preciso. Só que o passaporte não é agora, né? O passaporte é pro resto da vida. Ele pode te abrir portas em qualquer momento. Então, assim, olha hoje, né? Hoje, o valor de ter um passaporte adicional. É, imagina, pode viajar o mundo todo, né? Enfim, é incalculável o valor de um passaporte estrangeiro, enfim, o teu americano, o alemão, enfim, né? Europeu. Tina, olha só, deixa eu chamar vocês pra nosso vídeo de sábado. Eu também bati um papo aqui muito legal com a Tina. No sábado, a gente vai falar sobre todos os países também que estão abertos. Eu fiz um mapinha lá explicando direitinho quais são os países que estão abertos. 34 países estão abertos para os brasileiros. E um deles é a República Dominicana. E a Tina, durante todo esse período que ela vai estar viajando, ela vai mostrar pra gente como está a situação. Vai mostrar o hotel, vai mostrar a República Dominicana, vai mostrar as viagens e tudo mais, né, Tina? Isso vai ser sensacional, um material assim, ó, de um valor imensurável também. É, não, e a gente pode até combinar uma outra live porque daí eu já te mostro e eu sei lá, eu vou ver se eu consigo andar pelo hotel, te mostrar as vilas, te mostrar a praia, o Beach Club. É um destino muito, muito especial. O pessoal está falando que pra tirar passaporte é burocrático e é mesmo. É chato, não é legal, demora. Às vezes demora anos, né? Às vezes demora anos, mas é só começar, sabe? Começa o processo, vai fazendo sem pressa porque isso aí é um presentaço. Assim, você vai ganhar e uma das coisas que é importante saber, cada nacionalidade tem outra regra, é outro, então assim, às vezes tem que ser o parentesco materno, às vezes é o paterno, às vezes, sabe? Então, você tem que realmente saber e pegar alguém que entende ou ter um pouquinho mais de tempo e estudar, mas vale a pena. Cortina, pra quem está interessado em tirar o passaporte, qual é o primeiro passo, aonde ele precisa ir? Então, isso que é um negócio, cada um é diferente, porque eu, então, por exemplo, eu, sei lá, tem um despachante que é especializado na Polônia, por exemplo, então, é tão burocrático, é tão complicado que é um despachante que cuida de, sei lá, três países. Aí, para os Estados Unidos, óbvio, você consegue ir pelo consulado americano, ele já é também um pouquinho mais complicado no sentido que você tem que provar que você morou, acho que são cinco anos após os 18 anos, ou que teu pai, ou tua mãe, ou quem seja da família que é americana, que tem esse período. Então, mesmo que seu pai é americano, se a pessoa não morou nos Estados Unidos após os 18 anos, não vale. Essa é a regra dos Estados Unidos. E cada um tem suas regras. é o melhor mesmo procurar um despachante e dar na mão dele, soltar na mão dele e ele vai vendo o depretivo. É, se você achar um, por exemplo, eu não achei um para a República Tcheca, não tinha. Às vezes, agora da Polônia, eu tenho contato de alguém e assim por diante. Você tem que realmente saber. Mas tem tanto assim, especialmente estou vendo aqui que o pessoal está falando da Itália, de Portugal, que são, eu acho que é o maior número de brasileiros que tem parentescos parentescos da Europa, da Itália e Portugal, deve ser um pouquinho mais fácil. Não sei porque eu, pessoalmente, não fiz esse processo ainda. Estou falando aqui, procure um advogado especialista no seu caso, não é isso? Porque, como a Tina falou, é sempre um processo diferente, dependendo da nacionalidade. E, Tina, o que você vai fazer hoje em Miami? Ah, eu estou tão feliz que eu estou aqui. Bom, uma das vantagens, para quem não conhece Miss, é que ele é um hotel, ele fica em downtown, então ele fica numa região beira-mar, eu depois até mostro aqui a vista para vocês, e ele está anexado ao Brickle City Center, que é o shopping mais bacana de downtown Miami. Amo, eu amo. Então, para quem tem criança, eu tenho um amigo que veio para cá e eles chegaram super tarde à noite e os dois filhos falaram, pai, mas eu quero ir na Apple, sei lá, o que eles tinham prometido. E era tarde à noite, ele falou, mas filhos, já está à noite, mas a gente está dormindo dentro do shopping. E é anexado. Não, eles foram de roupão, pijama, roupão, chinelinho e foram para a Apple. Entendeu? Você está literalmente... Está ótimo! Então, isso é muito legal. Isso é muito, muito legal mesmo. Comodidade maior não existe, né? Não existe. Uma comodidade... É maravilhoso. E daí ele tem, de dentro do Braco City Center, ele tem o tram, que é um trenzinho que te leva aqui na região. Então, você pode visitar o museu, você pode chegar... Então, dá para fazer muita coisa por aqui, sem carro, sem Uber. Uma vez que você chega aqui, você consegue fazer muita coisa a pé. Tem um centrinho de restaurantes maravilhosos. E o mais legal é que o bar mais badalado, mais bacana de downtown Miami chama Sugar e está no prédio. Então, ele é um rooftop... Adoro rooftops! Aliás, o tram é muito legal. Até a vista da cidade é muito gostosa, né? Porque você vai passando por vários lugares. Ele é de vidro. E a vista lá do alto é muito bonita. É, ele é de vidro, exatamente. Vou ter que fazer... Agora, olha o que você fez comigo. Eu só penso em ângulos. Não, eu tenho que fazer... Eu vou fazer um time-lapse. Não, vou fazer... Eu sou a tua aluna, viu? Vou virar a tua proteger. Eu sei, eu sei. Eu sei quanto dedicada tu és. Não, é bem legal. Aliás, pra quem quiser mais detalhes de Miami, também tem vídeos lá no YouTube meus de Miami. Tem um que eu fiz bem antigo lá, que acho que a Tina até assistiu, que eu fui sozinha. Mas tem outros que a gente foi agora, antes de fazer um cruzeiro pelas Bahamas. Tem um vídeo lá com várias dicas de restaurantes sensacionais. Eu não lembro agora de cabeça todos eles, mas deem uma olhada lá. tá muito, muito legal e bem proveitoso, assim, pra vocês programarem uma viagem pra Miami. E tem um amigo meu que... Fala. Não, fala, fala. É que tem alguém que tá perguntando aqui dicas. Não, não, a gente foi vendo todos esses lugares. É. Eu vou se falando as duas em cima. Fala, conta do teu amigo. Eu me aguento. Eu me aguento. Energia demais. Fala, fala você mesmo. Ai, não dá, as duas juntas. É bom. É uma bagunça. Live é isso, né? Mas, enfim. Tem um amigo meu que mora em Miami. Então, assim, ele levou a gente pra uns lugares muito legais. E são aqueles lugares que a Tina também deve saber e deve nos dar dicas. que não são só aqueles pontos turísticos, né? Que só vai turista. Tem outros cantinhos super especiais de quem mora mesmo em Miami e sabe, né? Descobrir esses lugares frequentados pelos locais, né, Tina? Exatamente. Exatamente. Eu tenho minha família que mora aqui. Eu venho pra Miami com muita frequência há mais de 20 anos. Então, é quase uma segunda casa. Então, eu vou tentar mostrar um pouquinho também disso pra vocês. Tinha alguém aqui que tava perguntando de Portugal. Se tudo der certo, vai ser a minha próxima viagem. Porque é um destino que a gente ama, né? Eu acho que o brasileiro se sente quase que em casa na Europa, quando a gente fala em Portugal. Tem um relacionamento maravilhoso dessa sensação de primo, né? Parece que tem uma extensão nossa lá. E é muito bacana. E eles fizeram um trabalho muito bacana. Eu vou te falar, Tina, que um dos destinos mais pedidos aqui para a senhorita Emily em Portugal. Eu sei que vocês amam. O brasileiro ama. É o que você disse. A gente se sente muito próximo, né? Dos portugueses. E a gente quer conhecer e visitar. E Portugal é muito lindo. É um país maravilhoso, né? Cidades e tudo mais. E também tudo muito pertinho, né? Pra gente conhecer e correr de cidade a cidade. Já fiz muita pesquisa. Só falta eu ir. Tina, com certeza, já foi a Portugal, né, Tina? Só falta... Você não foi pra Portugal? Ah, a gente vai ter que consertar essa também. Eu nunca fui pra Portugal. Nossa, eu tava fazendo quatro vezes por ano, Portugal. Imagina. Sabe por quê? Nossa senhora! Sabe por quê que eu fazia? Imagina, Emily. Eu não consegui nem abrir minha mala. Eu não tenho nem onde pendurar por o telefone. Diz que eu tô segurando ele. Mas sabe por quê? Porque a TAP... Isso foi antes da pandemia. Eles têm voos incríveis. Então, quando eu tinha que fazer uma reunião Marrocos, Espanha... Eu sempre ia pro Portugal. Porque a conexão é ótima. Se você... No final... Às vezes você tem uma conexão maior, né? Um tempo de conexão. Você tem que passar umas horinhas. Lisboa é maravilhoso. Tem cheio de restaurante. As pessoas são super simpáticas. A gente trabalha em Portugal. Tem um hotel que eu amo. Chama Bairro Alto. Que, na minha opinião, é o melhor hotel de Lisboa. Que você vai ter que conhecer. Ó, já tô fazendo talista. Eu quero! Tô fazendo talista. Tem essa sensação de estar... Eles são muito carismáticos. Eles são muito simpáticos. Eles têm uma... Eles têm um orgulho. Eles têm um carinho por brasileiro. É uma coisa tão bacana. Então, é gostoso de estar lá. E às vezes acontecia que o voo atrasava. A gente fala, ai, que pera. Vou ter que ficar mais curto em Portugal, sabe? É gostoso isso. E aí, a TAP tava com voos ótimos. Então, toda viagem que a gente fazia, a gente fazia pro Portugal. Por isso que a gente acabava fazendo 4, 5 vezes por ano. Maravilhoso. E outra situação é que tem muitos portugueses que seguem a gente, né? Eles amam os brasileiros, né? Então, assim, tem muitos portugueses que me seguem no canal ou aqui no Instagram também. E eles sempre pedem, Emeline, vem! Pode ficar aqui na minha casa! De tão hospitaleiros que eles são, né? Eles são, eles são. E a gente tá falando com destinos que eu não conheço ainda, que eu tô louca pra conhecer. Açores, que são ilhas incríveis, que eu nunca fui. Então, se Deus quiser, eu quero conhecer. E tem, além de Portugal tradicional, que a comida é maravilhosa, é um problema, porque você quer comer sem parar. E é um... O que é muito bacana, assim, eu adoro comida asiática, né? Morei em Singapura. Adoro comida do mundo inteiro. Mas o tempero português é tão próximo de casa. Não sei... De novo, são essas coisinhas que você sente que você tá pertinho, sabe? É muito gostoso. É... Não sei, é tipo... Remete à nossa casa, né? Remete. E a gente se sente... A gente viajando, a gente... Eu acho que a gente se sente confortável quando a gente tá... Algo lembra a nossa infância. Algo lembra a nossa casa. Não é? Porque a gente se sente próximo e se sente... É algo muito gostoso, né? É algo da memória, assim. É, você se sente acolhido. Então, assim, tem um lado de aventura, né? Você tem um lado de aventura que você tá desbravando. Eu tô conhecendo áreas novas, tal. Mas, ao mesmo tempo, você tem esse acolhimento, essa segurança, essa proteção, né? Então, é gostoso porque você tá fazendo o melhor dos dois, né? Desbravando, conhecendo, viajando. Mas, se sentindo abraçado. Isso, exatamente. E até a língua, né? Vamos falar. Porque a língua também... Às vezes, muita gente se sente presa a um destino. Por exemplo, ah, eu não tenho coragem de ir pra Alemanha porque eu não falo alemão. Mas o Portugal, a língua é nossa, é português, né? Então, assim, é como se você estivesse na extensão da sua casa mesmo, né? É, e agora tem muito brasileiro lá, né? Então, uma das coisas que é engraçada em Lisboa é que se você chama um Uber, é quase sempre brasileiro. E quem chama Uber, quem usa, é um costume brasileiro. Então, você chama um hotelista brasileiro. Aí você fala, nossa, também é brasileiro. É, porque isso aqui é uma tendência de brasileiros aqui. Então, é engraçadíssimo isso. Então, tem muito... Tem bastante brasileiros morando lá. E aí tem umas palavras bonitinhas, né? Porque eles não usam... Por exemplo, eles não usam legal. É tudo giro. Super giro. É giro. É tão bonitinho isso. Aí, no final, você vai adotando, assim, essas linguagens de lá. É o máximo. Nossa, é muito bacana. Então, eu tava falando da Sônia, a gente quer conhecer. A Ilha da Madeira, a gente quer conhecer. Um desses... A Ilha da Madeira. Madeira, é. Você vai adorar que é comporta. Você também... Você vai pirar, porque é muito bacana. Então, assim, Portugal é maravilhoso. Maravilhoso. Gente, eu posso falar um pouquinho de ti, Tina? A Tina tá falando, né, de vários lugares, de que viajou por todo mundo. A Tina, ela é brasileira. Ela nasceu aqui no Brasil, né? Brasileiríssima. Mas já pequena, ela foi... Olha só. Vê se... Me ajuda, Tina. Ela morou no México, fez faculdade na Suíça. Ela morou em Nova York, Paris, onde mais? Singapura, Miami. Singapura. Turquias e Caicos, quatro anos. Meu Deus. Então, por isso que a gente fala. Eu falo, é a mulher mais globalizada desse mundo, gente. É, mas pra mim foi muito engraçado, porque eu sempre gostei de viajar e eu cresci no México. Então, eu já, desde pequenininha, já tava numa cultura que não era minha. Então, eu já tava exposta a um idioma novo e tal. Só que daí, quando eu me identifiquei com turismo, eu sempre perguntava, né? Eu sempre fui muito ansiosa pra crescer com carreira. Eu sou uma pessoa que gosta disso. O que eu preciso fazer pra crescer o mais rápido possível na minha carreira? As pessoas falavam, meu, quanto mais você viajar, quanto mais você puder conhecer, melhor vai ser pra tua carreira. Eu falei, bom, já comigo. isso aqui, pra mim, é um prato cheio, né? Imagina. Aí, eu falei, não. E aí, as pessoas falam, mas, Tina, como é que você conseguiu morar em tantos lugares, com tanta diversidade de Ásia, Caribe, Europa, Estados Unidos e tal? E eu sempre falei, eu falava assim, as pessoas, você quer fazer? Quero. Olha, eu tenho uma oportunidade. Você quer? Quero. Você vai sozinha, você não tem medo, você vai morar em Singapura, você vai, vou, quero. E aí, a gente chega lá e eu acho que uma das coisas que é importante pra alguém que está pensando em morar fora, você tem que se comprometer e ter em mente dois anos. Por quê? Primeiro ano é difícil pra caramba. É difícil. Muitas vezes as pessoas desistem e falam, nossa, não, quero ir embora e tal. Porque você está virando a chave. Você passa, pode até ser seis meses, mas sempre melhor pensar em um ano. Quando você vira essa chave, aí, embora, fica difícil. Porque você começa virar parte da comunidade, você começa a virar um local e é muito bom. É muito bom. Nossa, sabe, assim, o que mais me encanta, Natina, é algo que a gente não encontra em todas as pessoas. Aliás, é algo muito difícil. Com toda a experiência, com toda a bagagem que essa mulher tem, enfim, de conhecer o mundo, de conhecer pessoas, de estar nos locais mais incríveis desse planeta, ela continua assim, ó, nessa humildade, sabe? Tipo, é algo assim que eu sempre quis para a minha vida, sabe? Tipo, eu acho que quanto mais conhecimento, né, mais a gente, bom, mais a gente se conecta e se sente próximo de várias realidades, né, Tina? Não é mais ou menos isso que tu sente? Sabe o que eu acho? Eu acho que a gente tem que sempre lembrar que tudo é um presente e a gente tem que tentar tirar o máximo disso, né? Aquela coisa que eu falei para você, que ultimamente tenho viajado muito a trabalho, se acumula muitas milhas, você tem as companhias aéreas que começam a te valorizar mais como passageiro, como viajante e tal, então eu comecei a viajar mais de executiva, mas dentro de mim eu sei que meu lugar ela traz. Então, assim, cada vez que eu sento naquela cadeira de business, eu falo, ai, obrigada, alguma coisa eu fiz que deu certo, mas o meu lugar eu sei que ela traz, eu nunca vou me sentir em casa aqui, sabe? Porque não faz, assim, eu valorizo cada segundo, né? Então, assim, e eu acho que essa parte é uma coisa que é tão importante, a gente ter gratidão pelas oportunidades, pelas portas que se abrem, pelas pessoas que te ajudam e é essa, eu acho que é isso que faz a diferença, né? às vezes se a gente fica muito acostumado, né? E acha que essa é a realidade, alguma coisa, aí complica a vida um pouquinho. E por isso que eu tô, assim, super grata pela parceria, pelo relacionamento que a gente tá criando, por tudo que eu vou aprender e que a gente vai compartilhar, porque eu acho que você faz um trabalho maravilhoso, assim, eu acho que quando eu vejo, assim, esse vídeo já foi visto, sei lá, duas mil vezes, eu acho que eu sou, tipo, duzentas, eu fico olhando, assim, eu olho, nossa, olha como ela ficou, nossa, ela é muito boa, você faz uma edição, um trabalho, que é tão bem feito, eu acho tão incrível, parece, eu acho que o que é mais bacana é que parece tão fácil, quando algo parece fácil, é porque você é muito boa, porque não é fácil, é só começar a pintar, e não é. Mas olha só, o mais incrível é que a gente, eu acho que a gente faz, e faz bem, porque a gente faz com amor, né? Eu sei que viajar é, assim, algo incrível, todo mundo quer, todo mundo deseja, né? Viajar, a gente precisa viajar, né? É algo interno nosso, assim. Sim. Mas trabalhar com viagem, não é fácil, né? A gente vai para os lugares, a gente vai trabalhar, a gente vai precisar filmar, a gente vai precisar pensar nas informações, a gente pesquisa, eu preciso muito antes, porque não adianta ir apenas num lugar, é como se fosse algo vazio, você vai voltar para casa com uma bela foto. O importante mesmo é você conhecer, saber a história, pelo menos um pouquinho, né? Saber até o que a gente estava falando sobre no nosso vídeo, né? Que vai ao ar no sábado, de ter esse contato com as pessoas que moram no local, né? de saber como é realmente a realidade das pessoas que vivem ali. Eu acho que isso também, isso é muito importante, não é também. Muito. Isso é mega importante de trazer exatamente, assim, uma memória boa do que a gente viveu naquele lugar. E não apenas passar, né? Passar pelo lugar. Sem dúvida. E eu acho que essa mensagem que você está deixando é tão importante, porque a gente tem que pensar que em toda viagem e, aliás, em toda troca que a gente tem na vida, através de conhecer uma pessoa, né? Um relacionamento, mas em viagem, isso também é muito importante, é que você vai numa viagem e é muito fácil pensar, não, o que eu vou tirar dessa viagem, né? O que eu vou crescer? O que ela vai me ensinar? Mas, ao mesmo tempo, é importante a gente pensar o que eu vou deixar de mim lá? Como é que o destino onde eu estou visitando ou as pessoas com que eu vou entrar em contato, o que elas vão ganhar com o fato que eu fui para lá, né? O que eu posso deixar de presente para elas, de aprendizado, ou o que seja para a sociedade, para ajudar uma comunidade, né? Então, é muito legal se você pensa dos dois lados, né? Qual é a troca que a gente vai fazer aqui? A troca. Essa pequena semente muda a viagem, porque, de repente, você vai falar mas eu saio para andar, eu preciso sair e bater perna, ver as pessoas na rua, não ter um itinerário, às vezes, sair para se perder. Em Veneza, eles falam muito isso, né? Ah, o que eu vou fazer em Veneza? Nada, se perca. Sabe? Você tem que se perder. Esse é o objetivo quando você está em Veneza e eu acho que isso se aplica a muitas cidades, né? Nova York. O que é a melhor coisa? Bater perna. Sai para bater perna que nem louco. Esquece de táxi, esquece de metrô. Sai sem rumo e, assim, você vai ter o melhor dia em Nova York. Eu acho que isso aqui em Miami, especialmente em Downtown, agora está aquele calor insano, mas é uma época muito gostosa e é um momento importante de, como você falou, conhecer o lugar, né? A comunidade, as pessoas, a vivência e tal. É muito bacana isso. Eu acho que é uma mensagem importantíssima. Aliás, a gente conversou sobre tantas coisas, né? Eu já estou pensando em uma próxima live aqui, Tina, para a gente fazer, porque é legal a gente acompanhar, né? A gente... Não é todo mundo que vai poder agora. Enfim, o Brasil não pode ir, né? Os brasileiros não podem ir para Miami, mas podem ir para a República Dominicana e, de qualquer forma, para a gente se inspirar e instigar essa nossa vontade de viajar e mostrar que está tudo bem. É só a gente se cuidar realmente, né, Tina? seguir todos os protocolos. Enfim, cuidar da gente e cuidar do próximo, né? Que isso é extremamente importante. Isso é muito importante. Eu acho que esse material que a Tina vai trazer para a gente vai meio que abrir um pouco mais a nossa mentalidade para a viagem, sabe? Não só na questão de a gente precisa viajar, mas eu acho que a gente precisa viajar porque a gente quer conhecer e a gente quer trazer algo bom e também deixar, né? Essa é a mensagem. Veneza. É verdade. Ninguém sai de lá indiferente. Não, ninguém sai de lá. Aliás, tem uma série inteira, gente. Vocês já devem saber, né? Quem não conhece, tem uma série inteira da Itália lá no canal no YouTube para vocês assistirem. Tem Veneza, tem Roma, Florença, enfim, maravilhosas cidades italianas. Comida também sensacional, né, Tina? Perigo. Um perigo. Aliás, quando se fala em comida, ainda tem um país que, assim, tem que visitar que agora está sofrendo muito que é o Líbano. Eu acho que foi minha... Aliás, foi minha última viagem antes da pandemia. Eu fui para o Líbano e uma das coisas que para mim me pegou muito sobre o Líbano que é importante é que quando eu fui, eles estavam numa... Estava tendo uma revolta, uma revolução, né? Que todo mundo... Tinha muitas pessoas indo para a rua contra o governo e tal. Foi em fevereiro. E as pessoas falavam que, Tina, não vá, né? As fotos nos jornais, coisas pegando fogo e tal. E eu tenho uma grande amiga que mora lá que é uma operadora maravilhosa. Ela falou, pode vir. Eu nunca ia te falar para vir se não fosse seguro. Quando eu fui, Emily, era uma revolução feita por mulheres. Então, era super pacífica. As mulheres saíam na rua com as crianças. De manhã, elas limpavam as ruas para começar de novo a sair com protesto. Aí eu fiquei pensando, gente, olha o poder da mídia. Eu quase cancelei essa viagem e foi mágica. E agora eles estão passando por um momento super difícil. Nossa, foi trágico o que aconteceu, mas eles estão mudando a história do país. Se Deus quiser, vai mudar o governo e tal. Então, às vezes a gente tem que também pensar em... Não sei, agora não posso falar se agora é o momento, né? Mas... E tem esses países que tem que conhecer. Israel é o máximo, Líbano é o máximo. Então, a gente ainda vai abrir todas essas portas em algum momento e a gente vai começar a viajar juntas. Também está na minha meta. Meu Deus! Já quero. O pessoal já está amando aqui, a Tina. Então, a Tina já vem para o Fluminós. Vocês estão ligados, né? Turquia também está aberto, hein? Turquia a gente tem que planejar também. Então, Turquia é um destino assim, incrível, incrível, incrível para conhecer e está aberto. Então, questão de quando vão começar os voos e tal, mas tem que começar a pôr na lista. De novo, para quem está preparado para viajar e quem precisa de mais tempo, você pode tomar seu tempo porque, né, esses destinos não vão para lugar nenhum. Eles vão continuar lá. É verdade. Vamos fazer uma pequena pesquisa aqui, Tina. Eu quero saber o seguinte, levanta, bota uma mãozinha para o alto aí. Quem é que está preparado para viajar já? Só botar a mãozinha para o alto. Vamos ver se tem bastante gente preparada. Eu vou para Portugal, gente, pode deixar. Assim que eu puder ir, eu vou para Portugal. Vai ser um dos primeiros destinos. Depois da República Dominicana, porque essa daí a gente já está... Calma, que tem novidade por aí, gente. Todo mundo está levantando a mãozinha. É isso, eu acho que é isso que a gente falou, né, Tina? Está se cuidando e seguir, arrisca o que tem que seguir e botar a cara na sua humana. Tem mesmo. E uma das coisas que é muito legal, não é que eu quero falar muito desse hotel, mas uma das coisas muito bacanas do Casa de Campo é que ele tem uma área que é o hotel e tem tarifas super competitivas, super. Então você tem uma estadia maravilhosa por uma tarifa maravilhosa e depois você tem as vilas de 13 quartos que é o luxo do luxo do luxo com uma praia privativa no mar, toda mordominha que você pode imaginar. Mas ele atende aos dois, porque você pode também ficar no hotel como você pode ficar numa vila. Então ele, e uma das coisas que é muito bacana pensar, quando você vai para uma ilha, especialmente se você está preocupado, né, com o Covid e tal, que é normal, todo mundo que entra tem que ter o teste e se não tem, tem que tomar o teste no aeroporto. Então eles têm um controle, né, você já se sente muito mais seguro, né, ao entrar na ilha. Então ele tem um controle muito maior do que muitos outros destinos. Tô louca pra mostrar. Não, a gente tá louco pra ver. A gente tá louco pra ver. Miami, tu vai pra praia, hein, Miami? Tina, mostra pra gente aí a vista tua. Ó, esse aqui é o nosso camping, né, que pros meus filhos aqui eles puseram que é o máximo e eu vou mostrar um pouquinho dessa vista porque a gente tá, não sei nem, não vou sair porque eu não sei se pega o Wi-Fi, mas isso daqui é downtown, ó. Essa aqui é a vista. Aqui, não sei se vocês conseguem ver, este prédio aqui é o Mandarin Oriental. Isso aqui é o Mandarin Oriental, é o hotel. Então, essa ilha aqui chama Brickle Key e é uma ilha, é uma ilha residencial, mas tem esse hotel o Mandarin Oriental que é lindo, 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 lindo. Tem um lugar pra brunch, restaurantes incríveis. Então, você consegue andar por essa área e conhecer toda a área de downtown. Eu deveria sair. Eu tenho medo que vai quebrar. Otina, é aberto ao público se o pessoal quiser fazer um brunch lá no Mandarin? Sim, ele é aberto ao público, ele é um hotel que eu acho, eu recomendo super. Eu não sei agora, o que eu não estou atualizada é em relação ao momento pandemia, né? Eles estão com, tudo tem que fechar, acho que são às 10 horas da noite e muitos hotéis ainda não estão com todos os restaurantes abertos. Então, isso é uma coisa que tem que se atualizar e eu ainda não sei se eles estão com os restaurantes abertos, mas numa situação normal, é muito gostoso porque uma das coisas que é gostosa é andar, correr, passeio de bike nessa região de downtown é muito, muito, muito bom. Porque é plano, Miami é plano, então você pega uma bike, você sai daqui em 20 minutos, 30 minutos, você está em uma região que chama Coconut Grove, cheia de lojinha, cinema, não sei o quê. Você continua indo, mas uns 40 minutos, talvez até um pouco mais, você está em Coral Gables, que é outro bairro super bacana. Então, você dá para fazer tudo isso de bicicleta, é muito legal. Maravilhoso. Vale a pena. Miami é sensacional, né? Eu estou feliz. E eu ainda, assim, cheguei, fiz o check-in, arrumei a casa, medson, medson, e já entrei para falar com você. Então, eu ainda que nem pus o pé para fora. Eu só quero, é, a gente deixar claro que a Tina simplesmente chegou em Miami e ela já está contando tudo para a gente. Ela fez questão de fazer essa live assim que ela chegasse. Então, aqui é uma hora menos, né, Tina? Aqui é quase uma hora, ali é quase meio-dia. Então, quase hora de ir para almoçar. Tina chegou cedinho, passou a imigração, trouxe... Não, porque ela tem três filhos e mais marido. Está todo mundo junto reunido, né, Tina? Está todo mundo junto. que não é fácil. Mas ela veio aqui contar tudo para a gente. Eu vou te falar aqui, uma das coisas que, assim, é possível é trabalhar, ser mãe, cuidar, dar banho nos filhos, dar mamadeira, fazer a live, né, filmar. Agora eu ainda tenho essa, eu tenho que filmar. Mas é, mas é, tudo é possível, né? É só, é só querer. A gente acha gentil. A mulher moderna, gente, mulher moderna. Quer dizer, a mulher moderna de antigamente sempre conseguiu fazer tudo ao mesmo tempo, né? Tudo tudo. Só a mulher que consegue. Sabe o que eu ia falar? Uma das coisas, tipo, quando eu tive os gêmeos, olha, eu acho que isso aqui foi uma lição muito grande. Quando eu tive os gêmeos, eu estava exausta, né? Exausta, estava amamentando, amamentei até os, eles tiveram até oito meses. E aí, eu não tinha energia, eu não acordava de manhã, tinha que trabalhar e eu estava super cansada, tal. Aí eu fui para um psicólogo, eu fui para lá e falei, olha, eu preciso de alguma coisa, porque está faltando pique, acho que eu estou depredo, não sei o que está acontecendo, eu estou exausta. Aí ele falou, Tina, você está exausta, você está amamentando gêmeos, tipo, você acabou de ter os bebês, é normal o teu corpo. Aí eu falei assim, não, mas eu não fico cansada. E ele falou uma coisa para mim, ele falou, uma das coisas que você tem que aprender é que não existe super mulher. Ser mulher já é incrível, o que vocês conseguem fazer é incrível. Não pense que existe super mulher, porque aí você se põe uma carga, uma expectativa, que te faz mal. então elimine o conceito de super mulher, seja aquela mulher toda feliz e não ponha essa carga do super mulher. Porque é isso, a gente tem a capacidade de fazer tudo o que a gente quiser, só que a gente tem que saber que todo mundo também tem limite, né? Tem que ir também. Não adianta me dar aquela pirulazinha azul, rosa, ou qual seja. Não é verdade? Olha quem fala, você também é assim. Não, não, mas ó, um detalhe, falei para a Tina, Tina, eu sei que é super difícil, gravar e fazer tudo ao mesmo tempo, stories e Instagram e foto e vídeo, nananã. Eu acho que a gente pode talvez focar só nos stories e deixar os vídeos para quando tiver mais... Não, eu faço, eu vou fazer, porque eu consigo. Eu falei assim, nossa, que mulher porreta, é dessa que eu gosto. eu fiz, agora quem tem que me falar se ficou ok é você, você que vai ter que me dar ó. Óbvio. Mas assim, é, porque você tem que fazer tudo duas vezes, né? Uma na vertical, uma na horizontal, uma na não sei o quê, mas vamos ver no que vai sair. Tá aqui o teste, se eu vou passar o teste ou não, mas a gente vai aprendendo, Com certeza. Eu acho que é importante que eles falam nessa pandemia, eu acho que aplica para tudo na vida. Você tem uma vontade? Faça. Se não dá certo, refaça. Mas não fique só na vontade, tem que tentar. Ah, eu não, assim, eu me senti totalmente fora, né? Não é meu negócio. Mas vamos pra frente, vou tentar, vamos ver. Eu tenho aqui a melhor professora do mundo. Ah, tô me sentindo, tô me achando já. Ô, Tina, eu acho que teve gente que chegou depois de que a gente falou sobre imigração, então se teve, eu acho que duas pessoas já perguntaram como foi o aeroporto, o voo, a imigração, foi tudo tranquilo, né, Tina? Foi super tranquilo, e assim, tem essa vantagem de que você tem que imaginar que o stress antigamente, antigamente, ontem, né, pré-pandemia, eram as filas, né, a movimentação, era muita gente, então você ficava naquela fila de zigue-zague pra entrar nos Estados Unidos. Gente, tinha cinco pessoas, e não é que eu sou o único voo, né, só chegou um voo. Só a tua família, então, né, Tina? É, tinha cinco pessoas, assim, eu passei três segundos, os caras super amáveis, todo mundo super tranquilo, então foi, tudo fica mais fácil quando não tem aquela aglomeração, né, e foi isso, foi super tranquilo, o Uber, como eu falei, chegou em quatro minutos, o aeroporto relativamente vazio, a gente espera que, obviamente, o quanto antes que volte a poder ter uma frequência maior, mais pessoas viajando, mas, pra quem pode viajar e tá disposto a viajar agora, tem essa vantagem que você vai encontrar um mundo vazio, os museus só pra você, né, pensar na Itália agora, né, sem aglomerações, poder visitar todos os lugares mais importantes, então foi muito bacana. Eu saí, só pra ficar, eu saí de São Paulo ontem à noite, então meu voo era às onze e meia da noite, chegamos aqui em Miami hoje às seis e meia da manhã, então foi um voo tranquilo. A Tina tem passaporte americano, cidadania americana, né, Tina? Deixar claro isso, porque os Estados Unidos ainda não tá aberto pros brasileiros. Exatamente. Um destino que eu também devo ir em breve é o México, está aberto pra brasileiros e é incrível. Claro, eu morei lá sete anos, mas México é incrível. É muito bom. Os meus cachorros, que estão tudo latindo aqui. Oi! Oi, Sebastião, a Tatá tá aqui atrás também. Oi! Ai, que poivinha! A gente vai ter que jantar as cachorradas também, deixei a minha casa. Vai, olha aqui! Ela veio aqui se esconder. Oi, amiga! Olha que amiga! Ai, ai, que bom! Gente, ó, já vai dar... Vai dar o tempo. Eu sempre morro de medo que eu esqueça desse tempo e a gente se empolga aqui e daí ele corta. Não, mas assim, ó, a Tina, ela tá preparando e tá fazendo já, já tá produzindo um material maravilhoso pra gente, tá? Vai estar aqui nos stories da TL Portfólio, vai estar no feed da TL Portfólio e vai estar também onde? Lá no canal! A Tina vai mandar um material pra gente. Eu vou fazer uma edição mega super duper e vocês também vão poder acompanhar toda essa viagem da Tina, já que a gente tá aqui ainda em casa, né? A Tina tá desbravando o mundo e a gente vai viajar com ela. Então, só pra vocês já deixarem no radar, no sábado, às 9 horas da manhã, tem mais um bate-papo maravilhoso com a Tina. A gente falou sobre o futuro das viagens e vários outros assuntos. Lá a gente também vai mostrar todos os países que estão abertos aos brasileiros, né? Por enquanto, são 34 países. Eu coloquei um mapinha lá bem explicadinho pra vocês. a Tina vai pra um deles, que é a República Dominicana. Então, ela vai mostrar também como tá sendo todo o processo, né, Tina? Então, só vocês ficarem ligados aqui, nos stories, no canal da Tina, na TL Portfólio e também aqui no canal da Emile Chivet, né? Ai, Emilia, eu adorei. Como sempre, uma energia muito boa. Adoro a troca com você. Adoro estar pertinho. Adoro estar aprendendo. Obrigada por todo esse aprendizado e toda essa... Não sei, é tão enriquecedor tudo isso e eu tô super animada que a gente vai estar bem mais próximo agora. Eu também. Tô muito animada e vocês vão amar, amar de verdade, tá? A Tina é das nossas, mule porreta, vocês já viram aqui nessa live. Então, essa parceria não poderia ser melhor, tá? E a gente espera vocês. Fiquem ligados, ó. Sigam lá, TL Portfólio, tá? Espero que vocês sigam e acompanhem porque a Tina vai trazer um material maravilhoso pra gente. Um beijo enorme. Obrigada a todo mundo que veio escutar a gente e o nosso papo por aqui. Emily, obrigada por todo o apoio. A gente tá assim. Eu sigo teus passos, hein? Tô aprendendo a cada segundo. Um super beijo. Eu que te agradeço. E eu vou te mandar o conteúdo aqui. Você vai me dando as dicas. Mais pra direita, mais pra esquerda, mais isso aqui. Aí eu faço direitinho. Pode deixar. Tina, meu amor, muito obrigada. Foi maravilhoso. Obrigada. Eu adorei. Um beijo enorme. Boa semana pra todo mundo. Tchau. Se cuida, Tina. Beijo. Você também. Tchau, tchau. Tchau.